Aê, grave mortal, o seu grave, explode, achou? Aê, quer vir em Taiga? Por essa vocês não esperavam, né? É a moleque do City, viu? Cê acredita? Essa gata é um sonho, do qual eu não quero acordar Sensualiza dançando, na intenção de me provocar Sabe deixar o clima mais quente, faz de um jeitinho diferente Tô tá boa, mexe com a minha mente, ai, 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 ai Enquanto dança todo mundo admirando, joga o cabelo e pina a boca e rebolando E vai jogando e rebolando, a vibe é boa, ela não para de dançar E quando dança todo mundo admirando, joga o cabelo e pina a boca e rebolando My best psycho, she go loco A vibe, boy, ela não para de dançar So, baby, back that ass on me Have you ever got head in the VIP? I get nasty, nasty, nasty Yeah, this the last song and you coming with me Come, baby, down, down like a movie go round I'm the hottest in the streets, you the hottest in the town Don't you play with my emotions, I'm too focused She's 24, always she gon' keep it open I never met a girl like you, show me how you do what you do You know I feel good when it's new We can take it back to my room, back to my Viu seu corpo sensual, juro que nunca vi igual Beleza natural, é um dom fenomenal Então desce, que desce, que desce Então sobe, que sobe, que sobe A cintura mexe, mexe, mexe Bole, 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 bole Quando dança todo mundo admirando Joga o cabelo em pinapô e rebolando E vai jogando, rebolando A baguia com ela não para de dançar Ae, grave mortal O seu grave, explode cachorro Hahahaha